Carboidratos, será que eles são essenciais? Será que eles são totalmente indispensáveis na nossa alimentação? Polêmica! E é justamente sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Se eu fosse você, eu ficava até o final, porque é justamente no final que eu vou te revelar uma super novidade que com certeza vai te ajudar nos seus resultados. Para você que está chegando agora, meu nome é Carla Basílio, eu sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. E esse é o quarto vídeo da série. Carla, me dá uma forcinha? A série que está ajudando muitas e muitas pessoas a entenderem onde elas estão errando e o que precisa ser feito para corrigir esses erros. É responder as suas dúvidas, responder as perguntas que vocês me mandam. E hoje eu vou responder a pergunta da Tainá, que ela deixou lá no primeiro vídeo da série. Foi assim. Carla, gostei das informações, mas aí vai minha dúvida. Como já li várias vezes, a low carb não é para todas as pessoas e eu não me encaixo nela. Tento fazer e minha glicose abaixa a ponto de desmaiar. Além de que me deixou com muita ansiedade ao comer. Não tenho um índice tão alto de gordura corporal, mas tenho gordura localizada. Seria ótimo se você falasse da alimentação para quem quer perder gordura localizada, mas sem ser low carb. Bom, tem que esclarecer algumas coisas. De fato, a low carb não é para todo mundo e eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque nada é para todo mundo, né? Pode ser que sua amiga se dê muito bem fazendo low carb e você não. Uma outra coisa que precisa ficar claro é que não tem como perder gordura localizada especificamente. Você não pode escolher de onde você quer perder gordura. Com treino, com alimentação, você vai perder gordura de forma geral. A não ser com algum tipo de intervenção cirúrgica, é que você consegue eliminar gordura localizada. Ou seja, ao emagrecer, claro, você vai perder gordura de onde você quer, como da barriga, por exemplo. Mas você vai perder gordura de onde você tiver gordura para perder. E aí pode ser do braço, pode ser das costas, enfim, do seu corpo inteiro. Porém, o mais importante é falar sobre a glicemia. Uma das péssimas justificativas de se comer de X em X horas, né? Normalmente 3 em 3 horas ou 2 em 2 horas, é que isso vai garantir que seus níveis de energia se mantenham altos, né? Que você não tenha hipoglicemia. E muita gente acredita nisso, né? Acredita que se ficar algumas poucas horas sem comer, vai se sentir cansada, indisposta, tontura, dor de cabeça, que pode até desmaiar. Deixando ainda mais claro, o senso comum costuma comparar o nosso corpo a um carro. E assim como o carro precisa de combustível, a gente precisa da energia dos alimentos para fazer as atividades do dia a dia. E ok, eu concordo com isso, a gente realmente precisa de energia. Mas você enche o seu carro de 3 em 3 horas? Você coloca combustível num carro que está com um tanque cheio? Claro que não. Uma pessoa de 70 quilos consegue armazenar mais ou menos 1.900 calorias em forma de carboidrato. Todo o restante, todo o excedente vai se transformar em gordura. Ou seja, se você faz uma refeição e aí depois de 3 horas você come de novo, mesmo sem ter gasto a energia dessa refeição. E depois come de novo, e depois, e depois, você está acumulando calorias em forma de gordura. E agora eu quero que você pense por um minuto. Qual é a base da nossa pirâmide? O que que recomendam que a gente coma em maior quantidade? Isso mesmo, os carboidratos. E as pessoas, por sua vez, seguem a risca essa recomendação. Elas comem carboidrato o dia inteiro. A gente pode dizer que a gente vive numa carbolândia. Toda vez que você consome um carboidrato, qualquer carboidrato, ele se transforma em açúcar no seu corpo. A diferença está na velocidade com que isso acontece. Carboidratos de alto índice glicêmico vão se transformar em açúcar mais rapidamente no seu corpo. O pior é que os carboidratos mais consumidos pelas pessoas e que estão presentes na maior parte dos produtos industrializados, mesmo em versões light, diet, fit, são justamente trigo e açúcar. Trigo e açúcar são carboidratos de péssima, péssima, péssima qualidade. Porque além de eles terem índice glicêmico muito alto, eles são altamente viciantes. Pão, mesmo integral, torradas, bolos, barra de cereal, danone, que é diferente de iogurte, chocolate ao leite, doces de forma geral. Tudo isso leva açúcar e ou trigo na sua composição e, não por acaso, são as principais opções de lanche das pessoas. Quando você ingere algum desses alimentos com alto índice glicêmico, os seus níveis de açúcar no sangue sobem muito rápido. E aí o pâncreas secreta insulina, que é o hormônio responsável por transportar esse açúcar para dentro das células e, assim, reduzir o nível de açúcar no sangue. Essa queda nos níveis de açúcar no sangue acontece com a mesma velocidade com que ele foi absorvido. E aí, no caso desses alimentos de alto índice glicêmico, isso acontece de maneira bem rápida. Então tem uma queda brusca na glicemia. Qual é o resultado disso? Isso causa o efeito rebote e gera um estímulo para o cérebro que responde com a sensação de fome. Assim, pouco tempo depois que você come esses alimentos ricos em carboidratos, o seu cérebro acredita que você já está com fome de novo. O resultado disso é que você se sente sem energia, sem disposição, só quer ficar sentada ou deitada e, claro, fica faminta. Mas isso não é porque você comeu há muito tempo ou porque você está com fome. Isso é por causa da qualidade ruim do que você comeu na última refeição. Carla, a Tainá falou que se sente fraca fazendo low carb e não quando come carboidratos. E ok, a gente já vai chegar lá. Já te falei, fica comigo até o final, que no final desse vídeo eu vou te revelar uma surpresa que com certeza vai te ajudar nos seus resultados. Bom, existem três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Só que como são estruturas grandes, eles precisam ser quebrados em partes menores para que então essas partes sejam absorvidas pelo nosso corpo. As unidades básicas dos carboidratos são os açúcares, das proteínas são os aminoácidos e da gordura, os ácidos graxos e o glicerol. Existem os aminoácidos essenciais. São aqueles que são indispensáveis para o organismo, mas que a gente não consegue produzir. E a gente obtém esses aminoácidos através da alimentação. Também existem os ácidos graxos essenciais. Você já deve ter ouvido falar de ômega 3 e ômega 6, que devem estar sempre na proporção de 1 para 1 no corpo. E a gente também consegue obter esses ácidos graxos através da alimentação. Porém, não existe nenhum carboidrato essencial. Se trata de um macronutriente totalmente opcional na dieta humana. E talvez você esteja se perguntando, mas de onde vai haver energia? E o cérebro, ele não precisa de glicose? Sim, precisa. E quem disse que essa glicose precisa vir da sua alimentação? O seu fígado é capaz de produzir 200 gramas, mais ou menos, de glicose por dia. Que é bem mais do que os 120 gramas de glicose que o cérebro precisa nesse mesmo período. Além disso, nos milhões de anos que antecederam a agricultura, o metabolismo humano foi lapidado para uma alimentação com muito pouco carboidrato. E é assim, até hoje, que ele encontra as condições ideais para o seu bom funcionamento. Caso contrário, a gente já nem estaria aqui para contar a história, né? Já teria sido extinto há muito tempo. A gente precisa entender o seguinte. Se o corpo precisasse exclusivamente de carboidratos para ter energia, a gente não ia acumular gordura como fonte de energia. A gente ia acumular amido, assim como fazem as batatas. Os mamíferos acumulam gordura porque gordura é uma excelente fonte de energia para a gente. Você não vai se sentir fraca e sem disposição, caso deixe de ingerir carboidratos, justamente porque o corpo possui duas vias de obtenção de energia a nível molecular. Os carboidratos e as gorduras. Sabe aquela pochete que tanto te incomoda? Aquela gordura localizada que tanto te incomoda? Então, isso é estoque de gordura. Isso é energia. Só que se você fica comendo carboidratos o dia inteiro e fica ativando a sua insulina o dia inteiro, por que que seu corpo ia se dar o trabalho de usar as suas reservas, já que você está dando energia para isso? Porém, presta muita, muita atenção nessa parte, tá bom? Leva um tempo até o seu corpo conseguir usar gordura de maneira eficiente. Isso porque a maioria de nós consome ou consumiu muitos carboidratos durante toda a vida. Ou seja, a gente acabou atrofiando a capacidade que o corpo tem de usar gordura como fonte de energia. Ou seja, da mesma forma que a gente precisa adaptar o corpo à atividade física, a gente também precisa de um tempo até ele se adaptar a essa nova alimentação. Existem diversas enzimas, diversos peptídeos envolvidos nessa adaptação que leva mais ou menos de duas a quatro semanas. Durante esse período, pode sim ter uma queda de performance. É normal. Seu corpo está ali trabalhando para conseguir usar a gordura como fonte de energia, coisa que você não deixou ele fazer por tanto tempo. Tenha paciência. Depois que passar o período de adaptação, o seu rendimento pode até melhorar. Tem muitos atletas, inclusive o time neos-holandês de rugby, os... esqueci o nome deles agora... All Blacks, que fizeram essa mudança, passaram a ter uma alimentação low carb justamente para melhorar o rendimento. E se atletas de alta performance têm feito low carb justamente para melhorar o rendimento esportivo deles, não seria muito estranho que um amador não conseguisse fazer uma alimentação low carb e praticar atividade física? Mas você tem sim uma outra opção a low carb que muito provavelmente você já conhece, né? Que é comer bem pouquinho de X em X horas, passar fome o dia inteiro, contar cada ínfima caloria e torcer para a conta bater no final. Tem pessoas que conseguem emagrecer fazendo isso? Com certeza tem. A questão é se elas conseguem sustentar esse peso perdido. A melhor dieta é sempre aquela que você consegue fazer no longo prazo. E agora chegou a hora de eu revelar a super novidade para você, que com certeza vai dar um up nos seus resultados. Eu preparei um ebook com 60, isso mesmo, 60 opções de pré e pós treino dentro de uma alimentação low carb baseada em comida de verdade. Essa é sem dúvida uma das perguntas que eu mais recebo. Carla, o que eu como de pré e pós treino de acordo com o meu objetivo? E nesse ebook eu te respondo tudinho, eu explico como é que eu cheguei nessas opções. Esse material, a princípio, só estava disponível para as minhas alunas, mas agora eu estou disponibilizando para você. E vale dizer que as opções estão separadas para cada objetivo, ou seja, para quem quer emagrecer e para quem quer hipertrofiar, e também de acordo com o horário que você treina. E o link para você adquirir o seu ebook está bem aqui embaixo. Não deixa passar essa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou fazer isso de novo. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você gostou do conhecimento que eu transmiti aqui, dá o seu joinha, curte, compartilhe com seus amigos, e também deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou. E além disso, deixa também sua dúvida, porque ela pode ser tema dos próximos vídeos. Ok? Beijo grande e arrasa nos treinos!